Salve! Salve, baseado pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e, manos, eu vou fazer loucura. Eu vou fazer loucura aqui agora. Eu acabei de profitar muito aqui no CS Feio e eu tô com vontade de profitar mais. Tô com vontade de profitar mais. Então eu tô aqui, prestes a depositar 2 mil reais no CS Feio. 2 mil reais que na conversão atual tá dando 375 dólares. E eu vou ganhar 200 dólares de bônus por usar o Secret Code Saulo, mais o Referral Code Saulo também. E no total dá 40% de bônus no seu depósito, usando o Secret Code mais o Referral Code. Se você quiser ganhar mais bônus ainda, você coloca Feio no seu nome da Steam e depois de um dia que você colocar o nome, vai acrescentar 10% de bônus. Depois, a cada semana acrescenta mais 1% até chegar em 15% e travar nos 15%. Vou depositar aqui agora via Pix pra fazer maluquice. Pagando aqui, ó. Ó. Vapo. Tá lá, mens. Pagamento concluído com sucesso aqui no Itaú. E vamos, guys. Voltar. Tela aberta. 375 dólares. E eu tenho uma skin aqui de 200 dólares de bônus, porque eu ganhei usando o Secret Code Saulo e o Referral Code Saulo. Eu preciso deixar ela até 3.5 aqui no Crash e eu vou confiar. Eu vou ganhar. Prendeus. 3.5. Não dá pra tirar antes, ok? Não dá pra tirar. Tá, perdemos o bônus. Perdemos o bônus. Paulão, eu tenho que apostar essa skin no bônus, no Crash? Não, você pode apostar na roleta também. Só que eu gosto de apostar no Crash, tá? Guys, é maluquice que eu falei que eu ia fazer. É maluquice que eu vou fazer 300... E não consegui entrar, graças a Deus. Porque agora é 375 dólares até 3x. Tá lá! Tá lá, clã! Meu Deus do céu! Eu acabei de depositar 2 mil reais. Mano, eu acabei de fazer 2 mil reais virar 6 mil reais em... Porra! 30 segundos! Aqui, guys, agora há pouco, eu ganhei 2 facas. No último vídeo aqui do canal. No último vídeo aqui do canal, eu ganhei 2 facas. Corre lá pra ver, daqui a pouco deve estar chegando. E, mano, tem aqui a AK-47 Fire Serpent Minimal Wear por 1.120 dólares. Exatamente o que eu tenho. É ela que eu tenho. E dá pra eu mandar, porque tem 5 em estoque. Eu posso trocar ela também, Saulão? Posso trocar ela. Eu posso trocar ela por carambite. Eu posso trocar ela por luvas. Eu posso trocar ela por M9. Posso trocar ela por qualquer coisa que tá aqui, mano. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mandar essa Fire Serpent. E, mano, vídeo curtíssimo, fazendo loucura. Eu falei pra vocês que eu ia fazer loucura. Eu ia tacar-lhe loucura. Porra, tem 5 minutos de bruto. 2 minutos foi depositando. Meu Deus do céu! Tá, eu vou jogar esses 4 dólares no 20x aqui na roleta. 20x. Eu não sei se vai dar bom. Provavelmente não, porque nas últimas 100 rodadas, veio zero dourados. Então, a gente já fica meio assim, né? Como que vai cair justamente na hora que eu apostei? Meus 4 dólares. Mas a esperança é a última que morre. É, não veio dourado. Então, manos, hoje a gente ganhou uma Fire Serpent, duas facas, uma M9 e uma Shadow. Meu Deus do céu! Eu depositei no total 3 mil reais. Eu saquei 6 mil, mais... Quanto que dá aqui? Até tô perdido. Pera aí, vamos fazer a calculadora. Vamos fazer na calculadora, porque o Salon é meio leigo. 1.120 mais 409 mais 140. 1.669. Mano, eu fiz praticamente 9 mil reais com 3 mil depositados. Que dia abençoado! Então, meus lindos, se você quiser depositar aqui no CS Feio, deposita usando o Secret Code. Saulo! E o Refroll Code, Saulo também, que você ganha um total de 40% de bônus, mas o nome da Steam que você consegue até 15% de bônus. Esse foi o vídeo. Eu falei que eu ia fazer loucura. Coloquei 2 mil reais no Crash. Eu ia ganhar 6 mil reais. Ai, meu Deus. Eu tô tão feliz. Eu vou indo nesta. Um beijão do Saulo. Se você gostou, deixa o like. Deixa o like, se inscreve no canal. E deixa também algum desafio pra eu fazer aqui no CS Feio, nos comentários. Um beijão. E fui! Se você gostou do Saulo! E aí